Tanto vômito, cara Posso até não ter tanto poder aqui como a minha atendente Mas a minha atendente deixa nem o cara nascer aqui, doido Olha isso, mata chuva, cara A China chegou morto, praticamente Morreu E aí, como é que tá indo a Fox aí? Pegaram a Fox? Sim Posso tirar 85 Vou matar a China aqui Não precisa trocar de arma não Quem pegou? Não sei Morri, velho Morri aqui O Sebas pegou 86 Não, foi o Sebas não, acho que o cara O Mega atirou 89 Os cara tem que roletar de uma vez logo O Mega pegou É tudo seu Mega, pega lá Pode vir que eu ainda tô aqui com os caras aqui Boa Mega, parabéns mano Pode pegar que é tudo seu Mega Beleza Mas como despegue essa arma aqui O Mega Nossa, o Yanchão pegou o negócio Rapaz, o Yanchão Você não era pra roletar isso aí Pô, tinha morrido na hora, cara Eu tinha enroletei assim Porra, mano Por isso que a gente já falou pra você deixar o alto declínio no negócio Porra, mano Eu ia apertar o decline Eu botei e apertei o dadinho Presta atenção Na próxima vez, pega o meu Não tem problema não Mas nem por isso, mano É mais por incentivar os caras mesmo a prestar atenção no bagulho Primeira coisa que você fazer Você vir no PVP já deixou o alto declínio pronto Já Por causa disso, mano Calma, esse cara chegou aqui E já matamos o bicho, ó Quem tá caçando aqui? Ô Mega, vem calar no Global Agradece o Taurus Não, é... Coloca ti, Devils Ti, Devils Meu Deus, os caras levaram pro pessoal Não dá pra ficar aqui mais não, velho Eu tô matando ele pra tudo aqui, mano O cara tá puto e a gente chega e sacou tudo com o Divini no Arban aí da gente Bom, o bicho acabou Acabou Pariu E tio, você tá perdendo o RP, gente? Foi engraçado, hein O que, cara? Do Conan Mano Esses... Ó, os caras tão puto mesmo que vocês, hein Eu não tô vendo não o que aconteceu nesse RP aí Ah, hoje tá tendo bagulho doido lá, mano Eu tive que sair porque tinha os rodados aí Eu vou ficar vomitando o Mercedes aqui, ó Eu vou voltar lá agora Eu vou bater o cara lá Eu vou bater o cara lá Vazi, cara Eu não tô falando não, cara Mas minha série tá deixando os miseráveis nascer direito dele Só vê o Calvão sendo vazado aqui, mano Pô, esse Draco azul não dá pra passar nada Foi vazado, né? É a original do Cláudio É a original do Cláudio Deixa eu... Tem dois Arbani, não? Morreu Ó, um Cláudio Ó, um Cláudio Ó, um Cláudio Link o... Link o Orts lá no Cláudio No Cláudio, né? Por favor O... Quatro caras aqui Os caras tão apanhando No caso Não dá pra passar, não? Por acaso aqui No caso Tu pegou o Draco Porém, tu pode dar dado no Orts ainda, viu? A noite Fechou Vocês que tão batendo no China aqui ainda? É, eu que tô batendo aqui neles Eu quase matei o outro lá Eu acho que matei o Silver Matei o Silver Mas, gente Eu vi aí de regra Ó, a pessoa que já pegou Ela não tem que declinar tudo? Sim, mas o dele no caso É assim, Mega São dois tipos de rolê Tá Draco E a Orts, entendeu? É, mas esse aqui Foi... Eu acho que foi Draco, né? Não, esse daí foi Orts Esse aqui foi Orts Foi, é Orts Que pegou aí Entendeu? Ah, então Ah... Sim, no caso, Mega Você já pegou um Orts E agora você espera todo mundo pegar Só que de qualquer jeito Você continua pegando Draco, entendeu? Entendeu? São dois tipos de... Que delícia, rapaziada Eu acho que eles não estavam esperando Que a gente chegasse daquele jeito lá, mano Nós chegamos certinho no time lá, mano Mas quando eu vi que não tinha tirado Nem a primeira barra, ó